Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando e eu imagino que já estejam aí com o seu material prontinho para a gente começar a nossa aula hoje. Então vamos lá? Nossa aula hoje de ciências vai começar com um vídeo ou com uma mensagem para que vocês possam estar assim refletindo, né? Que a gente possa sempre refletir e que vocês possam se motivar. Estudar abre portas que ultrapassam o conhecimento e trazem resultados que podemos ver e segurar com as nossas mãos. Pois é, que você possa sempre se lembrar disso e não desistir, que você continue estudando para que essas portas possam se abrir para você e que esses resultados possam chegar aí, né? Resultados que você pode ver, segurar com as suas mãos, conquistas que você vai poder celebrar lá no futuro por causa do seu esforço que você está tendo agora, ok? Espero que você consiga todas essas conquistas. Vamos lá para as perguntinhas iniciais da nossa aula? Na aula de hoje, na verdade, nós vamos fazer uma revisão, então não tem muitas perguntas iniciais, não é? A pergunta é, se você lembra os assuntos que estudamos no tema gerador saúde? Em ciências e saúde tem tudo a ver, não é? Pois é, nós tivemos esse tema gerador saúde e várias aulas relacionadas a esse tema. Então, vamos relembrar na aula de hoje quais foram esses assuntos. Saúde envolve todo o bem-estar físico, mental e social. todas essas áreas, não é? Sob esse tema gerador, estudamos alguns dos vários aspectos da saúde. E as nossas aulas foram o que é saúde, saúde auditiva e visual, saúde mental, falando também do sistema nervoso, saúde e sexualidade, falando do sistema reprodutor, masculino e feminino, métodos contraceptivos, infecções sexualmente transmissíveis, aí continuando falando da saúde íntima, né? Do homem e da mulher. Nós estudamos essas aulas, foram essas seis aulas aí, sobre o tema saúde e nós vamos relembrar um pouco o que falamos sobre cada um desses temas. Primeiro, nós tivemos a aula o que é saúde, que foi para trazer essa definição a organização mundial de saúde como um conceito mais amplo, que não seja só a ausência de doença. A Organização Mundial de Saúde, OMS, definiu esse conceito em 1946 como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, são essas três áreas que precisam estar bem, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Além disso, o acesso a cuidados de saúde é um direito fundamental e deve ser assegurado a todos. É um dos direitos humanos básicos, é o acesso a cuidados de saúde. Será que você está tendo acesso a esses cuidados? É importante que todos nós tenhamos acesso a esse cuidado para manter o nosso bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar social. E esses direitos, esse direito à saúde deve ser assegurado a todas as pessoas. E aí, nós falamos sobre cada um dos aspectos nessa aula, o que é saúde. Falamos sobre os três aspectos, a saúde física, a mental e social. A saúde física engloba a condição geral do corpo em relação a doenças e ao vigor físico. Então, nessa parte de saúde física, realmente nós pensamos na ausência de doenças, no vigor físico, nosso corpo estar bem. Para uma pessoa ser considerada saudável, ela não deve ter doenças e possuir um metabolismo que apresente um bom funcionamento. Ou seja, a sua digestão está funcionando bem, todos os seus sistemas, o sistema, já falei do digestório, urinário, o sistema circulatório, respiratório, todos os seus sistemas estarem funcionando bem, principalmente aqueles que transformam substâncias. Transformam o alimento em energia, transformam a respiração, o oxigênio, oxigenam o sangue para levar oxigênio para todas as células do nosso corpo. Tudo isso faz parte do nosso metabolismo. Uma infância saudável, genética e condições de trabalho são algumas das coisas que influenciam na saúde física. Então, algumas pessoas falam assim, ah, mas isso aí é só por causa da genética. Ah, isso aí tem uma genética boa, não fica doente. Mas às vezes uma pessoa que tem uma genética boa, mas teve uma infância com privações, uma infância que teve muitas doenças, aí também pode ser, vai influenciar na sua saúde física. Ou uma pessoa que tem uma genética boa, teve uma infância boa, mas as suas condições de trabalho não são adequadas, também vai ter influências negativas na sua saúde física. Então, a gente pode parar e observar que todos os fatores, e também incluindo o fator da alimentação, da atividade física, se a pessoa pratica ou não, sedentarismo, né? Se a pessoa está no sedentarismo e não pratica atividade física, tudo isso vai influenciar na saúde física. A saúde mental pode ser descrito como a qualidade de vida emocional e cognitiva de uma pessoa. emocional quer dizer das suas emoções, dos seus sentimentos, então ele tem uma qualidade em viver e lidar com essas emoções. E cognitivo tem a ver com aprendizagem, atenção, memória e todas essas funções da nossa mente. A percepção da realidade, integração social, emocional e equilíbrio psicológico, entre outros itens, são avaliados para definir a saúde mental de uma pessoa. Então, olha só que interessante quando a pessoa tem todos esses aspectos aí. Percepção da realidade, né? Sabe o que é real e o que é ficção, né? Sabe, por exemplo, assistir um filme, sabe que o que aconteceu no filme é ficção, não é a verdade. Integração social, quando lida com outras pessoas, faz amizades, conversa e emocional, quando tem o seu equilíbrio emocional e tem a integração das emoções também. Sabe lidar com as suas emoções e tem essa troca com outras pessoas, né? Se se alegra com a alegria do outro, está num ambiente triste, fica triste também. Isso também tem a ver com a saúde mental. E o equilíbrio psicológico, que a pessoa não vai estar nem no extremo e nem no outro, né? Está sempre em equilíbrio. E isso aí são aspectos da saúde mental, que nós vamos ver um pouco mais, falar um pouco mais também na aula sobre saúde mental. A saúde social diz respeito à capacidade que o indivíduo tem em interagir em sociedade. Não é apenas o contato com outras pessoas, mas o modo de se relacionar com elas de uma forma saudável e equilibrada para todos. É prosperar nos ambientes sociais. Então, é aquela pessoa que consegue fazer amizades e mantê-las. É a pessoa que se dá bem nos seus vínculos familiares, no seu trabalho, consegue conviver com as pessoas no trabalho. Isso aí é uma pessoa que tem saúde social. E essa saúde é importante manter e observar, porque nós não somos seres solitários, né? Somos seres sociais. O ser humano é um ser social e nós sempre precisamos estar nos relacionando com outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros para sobreviver. E aí, partindo desse conceito de saúde, nós fomos falar sobre saúde visual e auditiva. Na parte de saúde visual, nós trouxemos dados da Organização Mundial de Saúde, de que aproximadamente 50 milhões de brasileiros são portadores de algum distúrbio da visão. Sendo que 60% dessas pessoas têm deficiência visual ou cegueira. Olha só, então, ou deficiência visual ou cegueira é o distúrbio de visão de 60% das pessoas. Dessa maneira, o cuidado com a saúde visual é essencial. Inclusive, porque muitos casos de perda da acuidade visual podem ser evitados com um diagnóstico precoce. Então, muitas das pessoas que acabaram ficando cegas ou com alguma deficiência visual, poderia ter sido evitado se a pessoa tivesse cuidado da sua saúde visual. Então, aqui vão algumas dicas para manter a sua saúde visual, que nós vimos na aula. Durma no mínimo 8 horas por dia. Evite o consumo de bebidas alcoólicas. Tenha alimentação balanceada. Não esqueça os óculos escuros. Utilize colírio durante o tempo seco, caso sinta necessidade. São colírios que parecem com lágrimas naturais. Se você precisa de óculos de grau, não deixe de usá-los e realize consultas oftalmológicas. Porque aí é que vai se descobrir, caso você precise utilizar algum tipo de remédio, utilizar óculos e assim por diante. Então, a saúde visual é algo muito importante e que nós podemos ter, tomar algumas medidas que não são tão difíceis. Não precisa de tanto esforço assim. São coisas normais que nós precisamos cuidar, ter um cuidado geral, da nossa saúde geral e que vai impactar na saúde visual. Como dormir bem, se alimentar bem, não abusar de bebidas alcoólicas e assim por diante. Na já que falamos sobre saúde auditiva, ter uma boa saúde auditiva não significa apenas buscar cuidados específicos com o ouvido. Vamos conferir as cinco dicas para uma boa saúde auditiva. Na aula, essas dicas foram explicadas, né? Por que que se deve fazer cada uma delas ou evitar. Mas aqui nós vamos ver quais foram as dicas. Praticar atividades físicas regularmente, ter uma boa alimentação, ouvir música com intensidade moderada, ou seja, não usar o volume muito alto. E aí você já deve imaginar o porquê. Utilizar EPIs em atividades profissionais barulhentas, né? São equipamentos de proteção já desenvolvidos para proteger seu ouvido. Em atividades que produzem muito barulho, né? Pessoa que trabalha numa fábrica, trabalha com, sei lá, furadeira, máquinas de cortar, alguma coisa. Enfim. E aí tem os protetores de ouvido que devem ser utilizados, né? Foram feitos para serem utilizados. E também avaliar a audição uma vez ao ano com otorrinolaringologista. É o profissional que cuida do ouvido, também nariz e garganta, mas ele vai observar a sua audição e observar o porquê, caso, o porquê que pode estar acontecendo algo, descobrir precocemente e tratar. O sistema nervoso está dividido em duas partes. O sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo, medula espinhal, ambos envolvidos e protegidos por três membranas, denominadas meninges. Então, o sistema nervoso central, ele está aqui dentro do crânio e se prolonga pela coluna vertebral. E ele é tão importante, por isso mesmo está protegido por ossos, pelo crânio e pela coluna. E além disso, está protegido por três membranas, que são membranas, né? Como se fossem peles bastante grossas, chamadas meninges, que servem para proteger esse sistema. O sistema nervoso central, justamente porque é dele que partem todos os estímulos e as respostas para o nosso, para o funcionamento do nosso corpo. E também existe o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos, que se originam no encéfalo e na medula espinhal. Então, para que esses estímulos e essas respostas cheguem até todas as partes do nosso corpo, aí então existe o sistema periférico, que é responsável por fazer essa transmissão de respostas, de impulsos nervosos para todas as partes do nosso corpo. Imagine aí a distância do nosso corpo do cérebro para até o dedão do pé. Pois é, existe um nervo ali do sistema nervoso periférico, que está fazendo com que a informação chegue até aquela parte do corpo, a todas as partes do nosso corpo. E aí, nessa aula, nós fomos explicando como funciona e quais são as partes do sistema nervoso central, quais são as partes e a função de cada um, de cada uma dessas partes, do encéfalo, da medula, dos nervos, quais são os nervos que existem, como é que eles funcionam. Tudo isso nós vimos nessa aula sobre saúde mental. Porque nós começamos falando do nosso sistema nervoso, e aí nós continuamos falando que a saúde mental está diretamente ligada ao sistema nervoso. Uma vez que transtornos mentais podem interferir na vida da pessoa e interromper suas atividades diárias. Se o sistema nervoso é o cérebro que produz os pensamentos e também é ele que comanda tudo o que acontece no nosso corpo, então a mente vai estar aí fazendo esse papel de intermediar tudo o que acontece no nosso organismo. Então ela precisa estar bem, a nossa mente, o nosso cérebro. O cérebro faz essa ligação entre a mente e o corpo, então ele precisa estar bem. O nosso sistema nervoso. E os transtornos mentais também podem alterar a produção de neurotoxinas que podem lesionar o sistema nervoso. E uma vez lesionados, os neurônios não são reproduzidos novamente, não podem se regenerar. Outros neurônios podem fazer a função daqueles que foram perdidos, mas os neurônios perdidos não vão se regenerar. Então a informação que existia ali, a função que ele fazia, não vai ser mais feita da mesma forma. Pode até ser feita de outra forma, por outros neurônios, outras células, mas ele não se regenera. Então por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa saúde mental, para que o nosso sistema nervoso não venha a sofrer e para que nossas atividades diárias não venham a ser interrompidas, não venham a ser influenciadas por causa da falta de saúde mental. Então é importante manter uma boa saúde mental. E aí então aqui vão algumas dicas. Primeiro, priorize uma boa noite de sono. Nosso cérebro, nossa mente precisa descansar. E é dormindo que ele faz isso. Ali vai descartar todas as memórias que não precisa, reforçar os aprendizados que são necessários, as preocupações desnecessárias, vai deixar para lá, jogar para o lixo da nossa memória, ou seja, vai apagar aqueles arquivos. E aí vai renovar as suas forças para enfrentar mais um dia, recebendo e processando muitas informações. O nosso cérebro trabalha muito, processa muitas informações durante o dia. Imagina se a noite não descansar. Tenha momentos de lazer, porque o lazer também serve como um descanso para o nosso sistema nervoso, para o nosso cérebro. Então o lazer também ajuda a liberar neurotransmissores que são positivos, que fazem bem para o nosso organismo como um todo. E principalmente para o nosso cérebro. Conviva com as pessoas que ama, porque aí também vai liberar esses mesmos neurotransmissores. Cuide da alimentação, porque algumas vitaminas, ou melhor, as vitaminas são necessárias para o bom funcionamento do corpo e do sistema nervoso. O cérebro, por exemplo, consome, se não me engano, 30% da água e da glicose que nós consumimos. Então ele precisa realmente de energia e de água para funcionar bem. Então a nossa alimentação tem que ser balanceada. Pratique atividades físicas pelo mesmo motivo dos momentos de lazer. O nosso cérebro precisa dessas atividades mecânicas para liberar os neurotransmissores. Melhore a gestão do tempo para você não sobrecarregar a sua mente tentando lembrar o que precisa fazer agora, o que precisa fazer depois. E aí você vai ter também menos ansiedade que é aquilo que acontece quando a gente tem várias coisas para fazer e não sabe por onde começar. E busque ajuda quando necessário. Sem qualquer uma dessas dicas. você não consegue fazer sozinho. Tem momentos de lazer, o sono, conviver com as pessoas, alimentação, atividade física ou qualquer outra situação que envolva a sua saúde mental e você não consegue resolver sozinho, busque ajuda. Os profissionais da saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo, são formados e treinados para fazer isso. Para ajudar você a ter uma boa saúde mental. Assim como outros profissionais também que ajudam você a dormir melhor, a praticar atividade física, a fazer a gestão do tempo, a cuidar da alimentação, nutricionista. Então você vai buscar ajuda naquilo que você está precisando. E aí nós falamos da saúde íntima no sistema reprodutor masculino que tem a função de produzir o espermatozoide e depositá-lo no interior do corpo da fêmea. E ele é formado por órgãos internos e externos. O pênis e o saco escrotal são chamados de órgãos reprodutivos externos. São aqueles que dá para ver pelo lado de fora. Os órgãos internos já são testículos, epidídmios, ductos deferentes, ductos ejaculatórios, uretra, vesículas seminais, próstata, glândulas bulborretais, que são esses órgãos reprodutivos internos. E aí a saúde masculina, nós continuamos falando também nessa mesma aula. As pessoas, os homens costumam se cuidar bem menos que as mulheres, principalmente quando o assunto é saúde íntima, porque eles não costumam se cuidar bem. E a recomendação é fazer exames de rotina de próstata a partir dos 50 anos. Mas existem doenças mais comuns que podem atingir a saúde do sistema masculino, como câncer de pênis, câncer de próstata, deficiência androgênica do adulto, fimose e disfunção erétil. Nessa aula, nós falamos sobre cada uma delas. O sistema reprodutor feminino também tem órgãos internos e externos e serve de local para a fecundação e para o desenvolvimento do bebê. Os órgãos externos recebem a denominação geral de vulva e incluem lábios maiores e menores, clitóris e as aberturas da uretra e vagina. Já os órgãos internos incluem os ovários, tubas uterinas, o útero e a vagina. E quanto à saúde das mulheres, apesar dos esforços e de serem mais cautelosas para evitar doenças ginecológicas, a falta de informação faz com que elas acabem ignorando alguns sinais estranhos ou odores no corpo. Muitas vezes até se automedicam ao invés de procurarem ajuda médica. As doenças mais comuns que podem atingir a saúde do sistema reprodutor feminino são vulvovaginite, endometriose, síndrome do ovário policístico, candidíase e mioma uterino. E aí nessa aula, nós falamos também sobre cada um deles, quais são os sintomas. E depois nós falamos sobre os métodos contraceptivos, que são formas utilizadas por homens e mulheres para evitar uma gravidez. Dentre os métodos, a camisinha é o único método que também protege contra infecções sexualmente transmissíveis. E aí nós falamos sobre pílula anticoncepcional, implante anticoncepcional, dispositivo intrauterino, camisinha masculina ou feminina, anticoncepcional injetável, laqueadura ou vasectomia. E aí cada um desses, explicamos, foi explicado cada um desses métodos. E também existem os métodos naturais. O método do calendário ou tabelinha, que exige saber e calcular o período fértil, por subtração de 11 dias ao ciclo mais longo e 18 dias ao ciclo mais curto. Método do coito interrompido, que implica em retirar o pênis do interior da vagina, no momento em que o homem vai ejacular, no entanto, não é seguro e é desaconselhado. O método do muco ou bilins, porque durante o período mais fértil, a mulher tem um muco mais grosso, semelhante à clara de ovo, que indica que as chances de engravidar são maiores. Falamos também, na última aula dessa sessão, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que anteriormente eram conhecidas por DSTs. E elas podem surgir quando se tem relações sexuais sem preservativo, seja através do contato íntimo, vaginal, anal ou oral, afetando igualmente homens e mulheres de todas as idades. E aí, durante a aula, nós ainda falamos que a chance de ocorrer uma doença sexualmente transmissível é entre pessoas que, além de terem relações sem preservativos, têm vários parceiros, por quê? E também praticam o sexo casual. E aí, nós falamos sobre clamídia, tricomoníase, sífilis, gonorreia, AIDS, herpes genital e HPV, que são as verrugas genitais. Cada uma dessas doenças foi explicada também nessa aula. E agora é com você. Hoje você relembrou as aulas que tivemos no tema gerador saúde. Olha só quanta coisa você aprendeu e pode aplicar em sua vida. Caso você tenha perdido alguma destas aulas, é só procurar no canal da Seduc para revê-las. Parabéns por ter chegado até aqui. Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto